Hello, meu bem, tudo bem? A dica de hoje é de um hidratante labial, que ele trata seus veicítios, ficam super macios, hidratados, nesse tempo de frio, então, combate o ressecamento, então, você pode passar dia, toda hora que você quiser, eu passo pelo menos umas quatro vezes por dia e à noite também, antes de dormir, deixa com essa boquinha de saúde, né, lábios hidratados e com uma aparência saudável, não só a aparência, mas também fica saudável, e é fácil de encontrar, qualquer farmácia tem, tem também na Shopee, sites inúmeros, que é o Nivea Hidracolor, eu tô usando rosa pink, ele hidrata bastante, tem uma corzinha bonitinha, cor de menina, menina moça, enfim, eu uso e gosto dele, ele é muito bom, então, fica aí a dica, uma passada, já deixa os lábios bem hidratados e bonitinho, parece que você usou batom, substituar um dia lindo pra nós.